A remada fechada é um dos exercícios mais eficientes para trabalhar as costas, mas muitos cometem o erro de puxar o cabo de qualquer forma. O ideal é que você comece o movimento tracionando as suas escápulas, fazendo a abdução das mesmas para dentro, e depois conclua o movimento flexionando um pouco mais o seu cotovelo. Isso irá ajudar a esmagar o seu trapézio e o seu dorsal. Beleza? Então, siga essa dica, coloca isso nos seus treinos, e escreva nos comentários o que vocês acharam. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, curta, comente, marque seus amigos. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.